De volta com o debate, o primeiro debate, o primeiro encontro entre os sete candidatos à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Você acompanha pela Rádio Gaúcha e TV Com, com transmissão direta ao vivo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Nesse quarto e último bloco, esse quarto bloco será dividido em duas partes. Na primeira dessas partes, nós vamos repetir o mesmo esquema utilizado no segundo, com perguntas entre os candidatos. Trinta segundos para a pergunta, dois minutos para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. A pergunta será feita na abertura desse bloco pelo candidato do PSOL, Roberto Robaina, ao candidato do PSL, Jocelyn Azambuja. Jocelyn Azambuja, eu acho que há projetos que são projetos estruturantes. O projeto integrado socioambiental é um deles. São 500 mil... Bom, candidato Robaina, o mesmo que aconteceu com o candidato Vila Verde há pouco, ocorreu com o seu microfone, nós estamos providenciando o microfone de mão. Agora o cronômetro será zerado para o senhor fazer a sua pergunta. Então, o projeto integrado socioambiental, ele é um projeto estruturante. São 500, 600 milhões, mais ou menos, os recursos destinados a esse projeto. Eu estou mencionando o projeto porque, para que a gente tenha noção de valores, do estado do Rio Grande do Sul, hoje, Azambuja, saem anualmente cerca de 2 bilhões para pagamento da dívida pública. 2 bilhões, não é pouco recurso, é quatro vezes o PISA. Qual é a sua opinião sobre a dívida pública e como a prefeitura deve encará-la? Candidato Jocelyn Azambuja. Bem, a dívida pública, Robaina, te lembras que todo mundo saía para as ruas e eu via os partidos, ao longo dos anos, saindo para a rua, criticando. É uma vergonha, a ditadura controlou de tal forma os impostos que tem tudo no governo central, os municípios perderam tudo. Vamos acabar com essa centralização de poder, vamos acabar com esse controle. O que aconteceu? Chegaram ao poder, mantiveram o mesmo patamar de trabalho, ninguém mais discute isso. Os municípios ficaram, como se diz, pendurados e nada adiantou, nada avançou em termos de divisão de impostos. A federação ficou uma pseudo-federação porque não existe autonomia, de fato, dos estados e municípios. E o município, então, ficou dependente permanentemente da União. Fica lá, os prefeitos têm que ir lá pedir esmola, aquela coisa toda. E eu fico impressionado porque eu vi aqueles partidos todos com as suas bandeirinhas na rua. Vamos acabar com isso, isso é coisa da ditadura. E agora é coisa de quem? Quem é que está no poder? Quem é que não deu educação para o povo? Quem é que aplica só 4% do PIB em educação? Então, o projeto socioambiental, Robaina, a realidade que nós temos é que não houve um processo de educação do nosso povo. Com essa falta de educação, nós não sabemos usar os nossos meios, nós não sabemos nos preparar para enfrentar a realidade da cidade. Por exemplo, eu fundei, junto com os clubes náuticos de Porto Alegre e as marinas públicas, as marinas privadas, um movimento justamente para nós defendermos o Guaíba. E uma das proposições era justamente fazer a recuperação do arroio de Lúvio, ou mudar o local de captação das águas que nós usamos para beber, tirando ali debaixo do arroio, por exemplo, do Ipiranga, para a coleta de água para o Merino Deus. Obrigado, candidato. O seu tempo se botou. Candidato Roberto Robaino. Os recursos que hoje são destinados para pagar a 5 mil famílias, os ouvintes e os telespectadores têm que ter muito claro esse dado. São 5 mil famílias que hoje recebem o grosso dos recursos da dívida pública. Quase 50% do orçamento da União para sustentar esse verdadeiro parasitismo. São estes os recursos que faltam para reajustar de modo decente o salário dos servidores públicos, tanto em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. E os partidos políticos tradicionais, quando chegam na época das eleições, simplesmente não discutem assuntos que são assuntos estruturais, assuntos com que fazem com que a nossa população fique numa situação mais difícil e se limitam a fazer promessas, a tratar de fazer com que os servidores públicos sejam desvalorizados. Porque, na verdade, nós temos um quadro hoje de ataque ao serviço público e de divisão, a tentativa de divisão do nosso povo. Candidato Jocelyn, 30 segundos. Realmente, a dívida pública é uma vergonha nacional. Porque, na época da ditadura, vou voltar a dizer, todos esses partidos que se diziam de esquerda, que pegavam a sua bandeirinha, iam para a rua e diziam, essa dívida não existe. Não existe dívida nenhuma. E agora? A dívida existe? Então, que dívida é essa? Que dívida que nós estamos pagando? Por que o governo do Estado está pagando? Por que os governos municipais têm que pagar? Por quê? Que dívida é essa? Ninguém tem mais coragem de falar sobre essa dívida? Essa dívida não existe. Candidata Manuela Dávila, sua vez de perguntar ao candidato Adão Vila Verde. Vila, eu acho muito importante que nós demos continuidade a todas as obras que estão em andamento em Porto Alegre, todas elas financiadas, sobretudo, com recursos do governo federal. Mas, para mim, a principal obra é aquela que nós construímos na vida das pessoas, sobretudo com as nossas crianças. E eu fico muito aflita quando eu vejo as mães preocupadas, as mulheres, na maior parte das vezes, mas muitas vezes os pais, preocupados com seus filhos na creche e na escola. Qual é o teu plano de governo para a educação na nossa cidade? Nós vamos universalizar a educação infantil. Porque nós sabemos que o presente e o futuro da nossa cidade, o presente e o futuro das nossas gerações, eles passam fundamentalmente por uma formação qualificada e o acesso à educação infantil. Por isso que nós queremos, até 2016, fazer com que todas as crianças que estejam preparadas e capacitadas para a educação infantil tenham o abrigo do governo do município, que fará parceria com o governo do estado e fará parceria com o governo nacional para que nós possamos, ali no momento em que a gente forma as crianças, qualifica as crianças, cria a sua personalidade, nós possamos estar construindo indivíduos e pessoas e cidadãos do presente e para o futuro. Em segundo lugar, nós vamos fazer um forte investimento, como eu já referi antes, na questão das creches, na questão da assistência fundamental para as crianças que precisam e necessitam, porque nós vivemos um bom momento no Brasil e nós não podemos ter um número grandíssimo de crianças hoje em Porto Alegre fora da possibilidade de acesso às creches. Isso significa, eu já referi aqui, nos últimos oito anos, nos últimos oito anos, em torno de 250 mil crianças que não puderam acessar as creches e a gente sabe, ou elas ficam em casa e muitas delas vão, infelizmente, para a rua buscar outras alternativas. Então, para nós é fundamental. E vamos qualificar professores, vamos qualificar os servidores, vamos fazer com que a educação no município possa dar um salto importante, seja cada vez melhor uma educação estratégica para Porto Alegrense e principalmente para o futuro da nossa cidade. Obrigado, candidato Vila Verde. Candidata, a senhora tem um minuto. Vila, tu sabes que eu fui, que sou agora licenciada, vice-líder do governo Dilma no Congresso Nacional. E eu sei o esforço que o Brasil tem feito para investir na sua educação, como os grandes países fizeram. É difícil, não é fácil. Mas eu tenho um número que li nos jornais e fui pesquisar e era verdadeiro que me causou uma revolta, uma indignação muito grande. Que é o seguinte, Palioça, em Santa Catarina, disputou uma cidade com 137 mil habitantes e recebeu do governo federal 6 milhões para investimento em creche. Porto Alegre, que tem 1 milhão e 400 mil habitantes, recebeu 1 milhão de reais. Uma cidade com 137 mil recebeu 6 milhões. A nossa capital, com déficit de pelo menos 25 mil vagas em creches, recebeu 1 milhão. Sabe o que significa isso para mim, Vila? Significa não acordar todos os dias com a prioridade em resolver o tema das creches. Eu sei que é difícil, sei que não é fácil, mas eu quero assumir um compromisso com os porto-alegrenses. Todas as manhãs do meu governo eu vou acordar preocupada nesse tema. Obrigado, candidata. Candidato Adão Vila Verde. Nós vamos reafirmar. Já falei, inclusive, com o ministro da Educação, falei com a nossa ministra Tereza Campelo. Tem recursos do governo nacional para que nós possamos fazer uma política muito forte e de compromisso para fazer com que a educação básica e a educação fundamental, mas sobretudo a educação básica, seja prioridade do nosso governo. Não tem nenhuma posidade no nosso governo de nós não erradicarmos essa questão, ou seja, toda criança terá ensino infantil. Obrigado, candidato Adão Vila Verde. Nesse momento, o candidato do PSTU, Érico Corrêa, pergunta ao candidato do PDT, José Fortunati. Fortunati, teu partido, assim como o partido do Vila Verde e o PC do B da Manoela, votaram na Assembleia Legislativa contra o pagamento do piso do Magistério Estadual, descumprimento da Constituição. Agora, acenam com 10% do PIB somente para 2023. Vocês vão continuar com essa política de desmonte da educação pública? Bom, Érico, acho que tu desconhece uma questão fundamental. Porto Alegre tem a tranquilidade de ter o melhor salário pago aos professores da rede pública de todo o Estado. Se tu fores, está lá no portal Transparência, por isso somos a favor da transparência das coisas públicas, tu vais observar que um professor que cumpre 40 horas, tem a curso superior, e isto é o básico exigido, em Porto Alegre, tem a melhor remuneração entre todas as cidades do Estado do Rio do Sul e uma das melhores remunerações do país. Nós temos uma formação, 97% dos nossos professores são formados em curso superior, tem mestrado e até doutorado, mostrando exatamente a capacitação dos profissionais da educação em Porto Alegre. Um outro aspecto a ser aqui entendido, as nossas escolas, elas estão lá na periferia, exatamente junto às populações mais pobres, mais carentes, e por isso as dificuldades são muito maiores. Por isso nós estamos adotando a escola de tempo integral, através do Cidade Escola ou a Escola de Tempo Integral, fazendo com que a criança possa permanecer na escola durante todo o dia, chegando pela manhã com refeição, tendo uma escola de boa qualidade, ao meio-dia com refeição, no turno inverso, fazendo atividades culturais, atividades de lazer, de entretenimento, de reforço escolar e principalmente de cidadania. Eu tenho a convicção de que temos que avançar ainda mais, com toda certeza, mas o caminho que Porto Alegre lida, com toda certeza, está no caminho adequado. Nós estamos também, e isto me encanta muito, porque estive na última quarta-feira participando de uma grande apresentação do Escola Aberta, que nada mais é do que a abertura da escola para a comunidade. Nós fizemos uma apresentação de todo o trabalho dos oficineiros em dança. Isto significa cidadania, significa, na verdade, gerar uma educação de melhor qualidade. Tenho certeza que nós estamos enfrentando frontalmente, com tranquilidade e com investimento, com capacidade à questão da educação. Candidato Érico Correio. Eu conheço muito bem a realidade, até porque eu estou ao lado dos municipários dessa cidade na luta contra os ataques que o seu governo faz. Eu quero dizer para todos que a educação na nossa cidade tem um déficit apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de 16.602 vagas na escola infantil. E o modelo utilizado de gestão, via convênios, com institutos e ONGs, o que faz é enriquecer esses institutos, enriquecer essas ONGs e deixar o povo sem vagas na escola infantil, deixar as mães sem capacidade de ter onde fique o seu filho, porque o governo do município não investe os recursos em educação. Esta é a realidade da nossa cidade e eu quero lembrar aqui, chamar a atenção de todos. Todos eles correm do tema 10% do PIB. Por quê? Porque não querem fazer os investimentos em educação. Obrigado, candidato Érico Correio. Agora a vez do candidato Vamber de Lourenço, do PSDB, perguntar ao candidato Roberto Robaina, do PSOL. Bom, o PSDB, como se sabe, é o partido da responsabilidade fiscal, o partido que resolveu os problemas estruturais do Brasil, de São Paulo, de Minas Gerais, e atuou no Rio Grande do Sul de uma forma exemplar nesse tema. Eu tenho uma pergunta ao Robaina. Me parece que ele é contra a economia de mercado, pelos princípios que ele defende. A economia de mercado e as empresas, ou a atividade econômica, é aquela que gera riquezas. A pergunta, candidato. Pergunta como é que ele vai arrecadar e como é que ele vai gerar riquezas, se ele é contra a economia de mercado. Antes da resposta, deixa eu só fazer uma correção, porque eu me equivoquei na condução do debate, eu não dei os 30 segundos ao candidato José Fortunati para a sua resposta. Vou pedir, candidato Robaina, o senhor aguarde só para o candidato Fortunati possa concluir. Eu estava percebendo, mas eu aqui sou disciplinado. Acima de tudo, eu cumpro regras. Nós também. Eu acho que é extremamente importante que a gente cumpra regras, porque nós vamos administrar uma cidade em cima da lei. Bom, não tenho dúvida de que a questão da educação é fundamental. Nós estamos construindo creches. Construindo creches, sim. Sempre com a parceria com o governo federal, estamos construindo creches com a parceria da comunidade. O que foi dito aqui realmente não corresponde à verdade. Cada creche que tem convênio com a prefeitura, as entidades são escolhidas pela própria comunidade. O que foi feito aqui foi uma agressão contra instituições extremamente sérias, escolhidas pela comunidade para administrar as creches comunitárias. Obrigado, candidato. Desculpa pelo inconveniente. Sem problema. Candidato Wambler, vou pedir só para o senhor repetir a parte final da sua pergunta para que fique melhor ao telespectador. Como é que o candidato Rubain vai investir na cidade se ele não favorece ou não simpatiza com a atividade econômica que gera riqueza para a cidade? Candidato Roberto Rubain. O seu microfone. Tem que usar o Rubain? Tem, vai ter que usar. Não está funcionando. Era bom repetir a pergunta porque é um pouco inacreditável. O Wambler, eu não sou contra o mercado. O mercado é uma instituição que tem 5 mil anos. O mercado é uma construção humana. O que eu sou contra é que o mercado seja dominado por monopólios, em geral monopólios de grandes empresas, e que essas grandes empresas sejam sustentadas por dinheiro público. Isso sim eu estou contra. Eu estou contra que nós tenhamos uma parte importante do orçamento dos bancos públicos financiando a atividade da Odebrecht, a atividade da Vale do Rio Doce, a atividade da Camargo Correia, a atividade da Delta, que aliás é uma empresa corrupta que tem boa parte das obras do PAC. Isso sim o pessoal está contra. Nós não estamos contra o mercado porque nós não estamos contra a evolução humana. E o mercado é parte desse processo de evolução. Agora, por que eu digo isso? Porque é um tema fundamental de luta política. O PSDB, vocês têm um problema grave porque o PT, junto com o PCdoB e seus aliados, o PDT, o PT se apropriou do modelo econômico que vocês defendiam. Então agora vocês estão esperneando meio impotente, porque o PT aceitou fazer um governo, que é um governo que destina 50% do orçamento público para remunerar o capital financeiro. Então, se tu coloca 50% do orçamento público para remunerar o capital financeiro, é evidente que não vai ter recursos para pagar os servidores públicos. Isso significa drenar recursos dos estados também. São 2 bilhões que saem do Rio Grande do Sul para sustentar essa verdadeira ajotagem. Então o PSDB ficou um pouco sem discurso. Até no terreno da corrupção, que é onde o PT e o PCdoB promovem bastante eventos para poder se atacar, o PSDB não tem nada a dizer porque realmente o PSDB é experto nesse quesito. Então, é o problema do PSDB. Candidato, vamos ver um minuto. Muito bem. Eu quero dizer ao Robainer que eu me orgulho muito do PSDB. E eu, de fato, como ele disse lá no primeiro bloco, eu sou sim o candidato da Ieda Cruz, a governadora que resolveu os problemas estruturais do Rio Grande do Sul e colocou o caixa em dia. Você sabe, você de casa, que ninguém pode gastar mais do que arrecada. Ninguém pode gastar mais do que o seu salário. Eu sou o candidato também do Fernando Henrique Cadoso. Eu sou o candidato do Aécio Neves. Eu sou o candidato do Geraldo Alckmin. Eu sou o candidato do José Serra. Eu sou o candidato da Social Democracia. Eu sou o candidato do 45. Eu sou o candidato do PSDB. Eu não sou o Messias. Eu vou governar a cidade com todos os meus companheiros de partido. Enquanto os outros têm discurso, nós temos exemplo de gestão a dar, nós temos propostas e nós temos projeto para a cidade, nós temos projeto para Porto Alegre. Esse é o PSDB, que tem a gestão no seu DNA, que já mostrou para o Brasil inteiro que sabe governar, sabe planejar o futuro e sabe colocar o treino nos trens. Obrigado, candidato. Roberto Robaina, 30 segundos. Eu acho que tem vários aí que tem muitos exemplos que não podem ser seguidos. O PSDB é um deles, evidentemente, a população conhece. Felizmente, eu creio que é necessário seguir em frente. Ou seja, o PSDB é um partido superado e é preciso continuar sendo superado. O problema é que os partidos que hoje governam aceitaram, com alguns ajustes, aplicar a essência da receita que o PSDB defendeu. Até mesmo no terreno da corrupção, como mostra o Ministério da Resposta, como mostra uma série de ministros. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Jocelyn Azambuja, do PSL, perguntar à candidata do PCdoB, Manuela D'Ávila. Candidata Manuela, a educação é a solução para os nossos problemas. O seu governo não acredita nisso, não investe em educação. Nós temos apenas 4% do PIB investido, e a redemocratização foi uma vergonha em termos de investimento em educação. Os nossos professores não têm o seu piso salarial. Eu proponho a federalização da remuneração dos professores, para que o governo federal assuma, de fato, um compromisso de pagar um salário digno para todos os professores, não apenas os municipais, mas todos os professores estaduais e municipais. Candidata Manuela D'Ávila, 2 minutos. Infelizmente, nós discordamos, Jocelyn. Eu tenho um orgulho profundo de ter, ainda como estudante, lutado junto ao presidente Lula pela criação do ProUni, pela duplicação das vagas nas universidades federais, depois, como deputada federal da base do Lula, ter ajudado a criar escolas técnicas que a população frequenta. Agora, onde eu acho que nós concordamos, não é no tema dos investimentos do governo federal, mas é na necessidade de nós promovermos um encontro entre esse melhor salário das cidades do Rio Grande do Sul, que os nossos professores recebem, entre esses professores dedicados que nós temos, e a qualidade do nosso ensino fundamental. Eu acredito que nós não precisamos ser a última cidade da região sul no IDEB, que é o índice que mede o desempenho dos nossos estudantes. E eu sei que os estímulos nos primeiros anos, aprender português, aprender matemática, ter os estímulos cognitivos iniciais, muda a capacidade de aprendizado de uma criança, depois do ensino médio, depois da universidade. Então, isso é responsabilidade do prefeito. Eu ajudei a criar o ProUni na Uni, depois com o Lula e com a Dilma em Brasília, com as escolas técnicas. Mas eu sei que o prefeito é responsável pelo ensino fundamental e pela educação infantil. E esse compromisso eu quero assumir. E vou fazer isso como, Jocelyn? Primeiro, eu repito essa proposta, que para mim ela é muito importante, e ela não está sendo implementada. Um guarda municipal em cada escola. Garantir que a escola seja um espaço seguro, que a mãe não vai trabalhar nervosa, como está o seu filho, para onde ele está indo, se ele está dentro ou está fora da cidade. Garantir a qualidade da educação. Fazendo um pacto com os professores, com a comunidade, modernizando, garantindo qualidade na merenda, porque não basta dar merenda, tem que dar nutriente para as nossas crianças. E garantindo também que o Escola Cidade, ou Cidade Escola, como é chamado pela Prefeitura, que é a escola aberta em tempo integral, e não a educação integral do tempo do Brizola, que essa escola também tenha parceria, projetos junto com os professores, para o que acontece de manhã na sala de aula não ser diferente do que acontece de tarde. Obrigado, candidata Manuela Dávila. Candidato, o senhor se lê em um minuto. Na verdade, nós temos três categorias de professores. Os melhores remunerados, os mais ou menos, e aqueles que não têm remuneração quase nenhuma. Professor estadual é esquecido nesse estado. O governo federal, seu governo, implantou um piso nacional de salários. Excelente. Só que deu os recursos. Não deu aos estados. Não deu aos municípios. Não proporcionou, justamente, a regularização dessa situação. Eu não posso admitir que um professor estadual, nós temos 257 escolas em Porto Alegre, ganha um salário médio de R$ 1.100. Não chega a dois salários mínimos. É algo vergonhoso. Então nós precisamos federalizar os professores. O governo federal tem que assumir o salário de todos os professores e pagar aquilo que ele está pagando nas escolas técnicas, um salário inicial de R$ 2.900. Isso sim é digno. Isso sim é justo. Não pagar um salário de R$ 600, R$ 700 iniciais para um professor estadual. Então, isso é que eu defendo. Federalização para o salário dos professores. Candidata, 30 segundos. Sabe, Juscelinha, eu conheço perto a realidade dos professores estaduais. Eu tenho uma irmã que é professora do estado e que cria filha com esse salário. Então, é evidente que eu concordo contigo. Eu vivo essa realidade próxima de mim. Agora, o que também me indigna não é só o salário dos professores, é a realidade da criança. O professor sabe disso. Ele está na sala de aula porque ali tem uma missão, educar aos outros, estimular as nossas crianças. Então, eu tenho um compromisso com os porto-alegrenses. Eu sei que essa cidade é a terra do Brizola. É a terra que acolheu o Brizola. E eu vou resgatar em Porto Alegre e nós seremos novamente a capital nacional da educação. Obrigado, candidata. O candidato Adão Vilaverde do Partido dos Trabalhadores pergunta agora ao candidato Érico Corrêa do PSTU. Candidato Érico, na questão habitacional, o país vive o seu melhor momento. E Porto Alegre foi a cidade que menos se valeu do Minha Casa Minha Vida. É a 16ª capital em investimentos na política habitacional. É a 42ª na posição per capita no Rio Grande do Sul. Nós temos 750 vilas irregulares na capital. 300 mil pessoas não têm endereço na nossa cidade. Como é que você vê a política habitacional do município? Dois minutos, candidato. Quero começar afirmando que se é o melhor momento nacional, como não terá sido o pior. Porque do orçamento de 2012 do nosso país, que destina 48% do que arrecada para o sistema financeiro, para a habitação, a destinação é de 0,05% do orçamento federal. Vejam o quanto o governo está investindo em habitação no país. Nós temos um déficit habitacional gigantesco no nosso país. Porto Alegre, porque o tema é a nossa cidade, Porto Alegre tem 123 mil habitações em situação de inadequação. Nós temos 25 mil famílias morando em situação absolutamente desumana, onde as pessoas têm esgoto a céu aberto e todo tipo de mazela na sua vida. Então, o déficit habitacional é um dos gargalos, é um dos temas tão importantes quanto a saúde e a educação para discutir com a população de uma forma nos conselhos populares. A partir de um debate, nós temos que investir pesadamente tanto no saneamento, mas principalmente na construção de moradias. Porque os recursos que são usados aqui para terceirizações, que eu falei das ONGs e dos institutos, também do lixo, os recursos que são usados aqui para pagamento da dívida, eles poderiam ser usados sim para resolver esse déficit habitacional. Que se agrava agora de forma muito séria com a questão da higienização que querem fazer, removendo 5 mil famílias de onde elas moram lá para os fundões da cidade para fazer obra aqui para turista ver na Copa do Mundo. É uma situação que nós não concordamos e que vamos atuar de forma radicalmente oposta. Obrigado, candidato. Candidato Vila Verde, o senhor tem um minuto. Esta é mais uma área em que a gestão municipal revela enorme incapacidade de gestão. Nunca vimos tanto recurso, tanto programa, tanto iniciativa como Minha Casa Minha Vida e aqui na capital foram, no último período, cadastrados 54 mil pessoas e apenas 2.300 moradias foram realizadas. Nós sabemos que essa é uma necessidade fundamental. Nós vamos, nos próximos 4 anos, construir 10 mil habitações por mês através do programa Minha Casa Minha Vida junto com a Caixa Econômica Federal. É bem possível realizar esta meta, portanto, chegando a 40 mil em 4 anos. Para isso, precisa planejamento, gestão, competência e fundamentalmente condições de parceria e saber aonde estão esses recursos e não perdê-los. Ir buscar junto aos órgãos de financiamento. Nunca teve política habitacional em tão boas condições como neste momento para os municípios. Os outros aproveitem. Porto Alegre não. Obrigado, candidato. Candidato Érico Corrêa. Não entendi o dado do Vila Verde. Existem 50 mil pessoas inscritas no Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre e foram entregues menos de 4 mil. Dá licença, deixa eu falar depois, eu te escuto. Foram entregues 4 mil casas de 50 mil inscritos e a população tem que saber que eles governam todos juntos. Aqui eles se atacam, fazem críticas, mas estão no governo federal, no governo estadual e estão juntos nessa política que causa esse caos na questão pública. Obrigado, candidato Érico Corrêa. E encerrando essa fase de perguntas e respostas entre os candidatos, o candidato do PDT, José Fortunati, pergunta ao candidato do PSDB, Vamber de Lourenço. Vamber, para melhorarmos a vida das pessoas, isso é fundamental, nós precisamos ter vida políticas públicas e também desenvolvimento econômico. Porto Alegre, hoje, é a segunda cidade do Brasil com maior atratividade de investimentos. Nós éramos a 18ª, em 2010, passamos a ser a segunda, em 2011, que significa que coisas estão sendo feitas. Qual é a sua visão sobre a questão do desenvolvimento econômico para mudar a vida das pessoas? Excelente pergunta. Nós temos que transformar Porto Alegre em uma capital de serviços, quer dizer, uma indústria sem chaminé. Porto Alegre tem grandes centros tecnológicos, o Tecnopul, que é um deles, um grande exemplo. Tem uma central de transplante na Santa Casa, que é referência mundial. Nós temos outras referências na cidade, nós precisamos investir. Precisamos investir no turismo também. o serviço gera riqueza para o município. Nós precisamos focar a cidade e buscar essa vocação de Porto Alegre. Porto Alegre, nós sabemos, temos que ser sinceros, tem poucos atrativos geográficos, estéticos. Nós temos um pôr do sol lindíssimo do Guaíba, mas precisamos melhorar a nossa orla. Então, nós precisamos investir nessa vocação da cidade que é a vocação de serviço. São Paulo já se transformou numa capital de serviço. Esse é o caminho de Porto Alegre e nós vamos fomentar essa indústria limpa, essa indústria sem chaminé que nós chamamos que é a prestação de serviço. Nós vamos, o governo do PSDB, o governo do 45, vai transformar Porto Alegre numa capital de serviços, gerando emprego, renda e aumentando o nosso índice de desenvolvimento humano, se Deus quiser, e com a sua ajuda que está em casa. Obrigado, candidato Vamber, candidato José Fortunato, o senhor tem um minuto. Isso já está sendo feito e eu concordo com o Vamber. Nós somos hoje a segunda capital do país a ter o menor índice de desemprego. Isso não é gratuito, porque as coisas estão acontecendo em Porto Alegre. Obviamente, alguns não querem reconhecer, porque fazem a crítica pela crítica ou não reconhecem todas as dificuldades que nós reconhecemos para que a gente continue avançando. Nós, com isso, queremos facilitar cada vez mais a vida do pequeno e médio empresário. por isso nós criamos o Alvará Eletrônico, que é um ente moderno para que as pessoas possam entrar na formalidade. Nós criamos o microcrédito para que pequenos e microempresários possam ter recursos para seus investimentos. Estamos fazendo a qualificação profissional de mais de 7 mil profissionais hoje na cidade. Temos a linha da pequena empresa em parceria com o Sebrae, exatamente para orientarmos o micro e pequeno empresário lá na ponta. Temos parceria com o Tecnopulco, o Cietec, ou seja, pensando a cidade do futuro que já começou. Obrigado, candidato Fortunati. O candidato Wamberser tem 30 segundos. Está no nosso plano de governo a renovação urbana da cidade com o tema planejar o futuro e fazer agora. Porto Alegre é uma cidade que desde a gestão do PT foi abandonada. Não tem planejamento, é uma cidade que pensa o curto prazo. Claro, isso foi retomado, como eu já disse aqui no começo, de 8 anos para cá. nós elogiamos e concordamos com as mudanças. Nós precisamos planejar o futuro da cidade e resolver e fazer agora os problemas imediatos. Porto Alegre vai ser uma capital de serviço com emprego e renda para o seu cidadão. Obrigado, candidato Wamberser. A gente encerra assim a fase de perguntas e respostas entre os candidatos. Antes de ingressarmos nas considerações finais, só fazer um agradecimento à imensa equipe. São dezenas de profissionais envolvidos na montagem desse set, nesse cenário nada usual para um debate entre os candidatos à prefeitura da cidade, que é a Câmara Municipal de Porto Alegre. Os técnicos da Rádio Gaúcha, TV Com e toda a equipe de produção envolvida. Um agradecimento também à Câmara Municipal pela sessão do espaço e a vinda desse debate ao Parlamento reflete também um profundo respeito ao trabalho dos vereadores. Junto com a escolha entre esses sete postulantes ao cargo de prefeito de Porto Alegre, o senhor fará também em outubro, senhor e a senhora, a escolha entre mais de 600 nomes que se dispõem a uma vaga no Parlamento da cidade. Serão peças fundamentais do debate de qualquer um dos sete que vencer o pleito no mês de outubro. A ordem das considerações finais foi sorteada no início da manhã de hoje. Cada candidato terá um minuto e as despedidas começam pelo candidato do PSTU, candidato Érico Correia. Quero saudar a iniciativa TV Com, Rádio Gaúcha, dizer para aqueles que nos ouvem que nós, eu e a companheira Resplande, candidata vice, estamos aqui em nome do PSTU e da Constituição Socialista dizendo, como foi dito aqui muitos, eu sou o candidato desse, eu sou o candidato daquele, quero reivindicar aqui que nós somos os candidatos da luta organizada do povo, que estivemos ao lado da população do Morro Santa Tereza para garantir as suas casas, que estamos nas lutas contra o aumento das passagens que todos os anos fazem no carnaval, que estamos nas lutas dos organizados, do pessoal do judiciário que está em greve, servidores federais que estão em greve, a luta eterna dos trabalhadores em educação do nosso Estado, os municipários de Porto Alegre que vêm sendo violentamente atacados, portanto a população de Porto Alegre saiba que nós somos aqueles que querem mudar essa cidade, que queremos fazer de fato uma Porto Alegre para os trabalhadores. Obrigado, candidato Érico Correia, a vez do candidato Jocelyn Azambuja, candidato do PSL. A célula fundamental de uma sociedade é a família. Sem a família, a sociedade se destrói. Para funcionar a educação, nós precisamos ter a família e a escola. Esse binômio família e escola é que dá resultados para a sociedade. Para isso, nós temos que ter os círculos de pais e mestres trazendo as famílias para dentro das escolas. O prefeito de Porto Alegre eu vou buscar essa solução que Porto Alegre ainda não tem, trazer os pais para dentro das escolas. Mas nós queremos resolver esse problema dessas greves que destroem toda a sociedade rio-grandense há mais de 25 anos, que é federalizar o salário dos professores. Eu vou, como prefeito, buscar isso, porque o prefeito tem que assumir todas as posições dentro da cidade. Não é só o prefeito para administrar os servidores municipais. Eu vou administrar os servidores municipais, mas vou administrar a minha cidade defendendo a segurança, a educação, a saúde, as questões que são fundamentais para a sociedade. E nós do PSL 17, o PSDC, vamos estar juntos nessa caminhada para renovar Porto Alegre porque a educação é a solução. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Jocelyn Azambuja, candidato do PDT, José Fortunati. Eu quero agradecer a atenção de todos nesse debate extremamente ilucidativo que vai se estender durante 94 dias. O que nos interessa são as pessoas e por isso estamos fazendo investimentos para mudar a vida das pessoas. Não somente no palavrório, na falsa promessa, mas em ações concretas. Tanto é verdade que na semana passada estive em Brasília representando a minha cidade para receber o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Um reconhecimento nacional por todas as ações que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem feito com a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Queremos avançar. não tenho dúvida. O que me deixa satisfeito é que grande parte, a imensa maioria das propostas aqui apresentadas já estão em execução. Existem problemas, existem problemas. Existem limites, existem limites. E por isso queremos avançar. Por isso, a minha coligação por amor a Porto Alegre quer continuar para que Porto Alegre avance para mais, para todos com toda certeza. Obrigado candidato José Fortunati. O encerramento é a despedida da candidata Manuela Dávila do PCdoB. Quero agradecer a ti, André, a todos os técnicos da Gaúcha, da TVcom e quero falar com o senhor, com a senhora que está em casa, que me conhece desde os meus 22 anos quando eu fui eleita vereadora, que me acompanhou nos meus dois mandatos de deputada federal, que acompanhou a minha trajetória, a experiência que eu adquiri em frente ao senhor, nunca com padrinhos políticos ou com a máquina partidária. Eu quero dizer que eu quero que Porto Alegre continue todas as suas obras e vença o desafio da Copa. Mas para mim o desafio da Copa não são só as obras. Nós precisamos vencer a Copa da Saúde, nós precisamos vencer a Copa das Creches, nós precisamos vencer a Copa da Qualidade no nosso ensino fundamental, nós precisamos vencer a Copa do Trânsito que não esperará os 15 anos do metrô, nós precisamos ter protagonismo na segurança. E eu quero falar para o senhor com a mesma sinceridade que falei em todos os momentos da minha vida pública, que eu estou pronta para ser a primeira prefeita da nossa cidade, a prefeita da inclusão social, da igualdade e da inovação. Obrigada. Obrigado, candidata Manuela Dávila, candidato Vamber de Lourenço do PSDB. Bom, eu quero que você me conheça, eu sou um cidadão como você, eu sou um homem que vive os problemas de Porto Alegre e que resolveu tentar dar sua contribuição para mudar a história da cidade. todos que estão aqui nesse debate, todos, vocês já conhecem, sabem do que são capazes de fazer e sabem também do que não fizeram. Eu quero que você pense, talvez eu seja a sua esperança, eu e o 45, nossa história, nossos exemplos, talvez nós possamos representar a esperança que você tem, os sonhos que você tem para a cidade de Porto Alegre. você conhece a história do PSDB, você sabe o que o PSDB fez pelo Brasil, você sabe o que o PSDB fez por São Paulo e sabe o modelo de gestão eficiente que o PSDB fez para o Rio Grande do Sul. Eu quero que você me dê esse voto de confiança, porque eu não sou um Messias, sozinho, sozinho eu não faço nada, eu preciso da sua companhia para que juntos, nós, nós cidadãos, não só um político profissional, nós cidadãos possamos mudar a cidade. Obrigado, candidato Vamber de Lourenço, candidato do Partido dos Trabalhadores, Adão Vila Verde. Ouvintes e telespectadores, nós queremos voltar a governar a capital do Estado do Rio Grande do Sul, porque as promessas de que iriam melhorar a cidade, a cidade piorou, as coisas que estavam ruim ficaram em piores condições ainda. Nós estamos preparados, temos experiência do nosso partido, temos minha experiência de gestão em governos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, no comando da presidência da Assembleia da Ativa, maturidade e capacidade política para enfrentar os problemas da cidade que conheço, sou presidente do meu partido desde a vitória de Olívio Dutra quando começamos a governar a capital do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nesse momento em que nós podemos fazer uma Porto Alegre inovadora, uma Porto Alegre para sustentabilidade, uma Porto Alegre inclusiva, uma Porto Alegre para as pessoas, eu quero governar junto, em parceria com a nossa presidenta Dilma, com o governador Tarso Genro, como fez Lula e como fez Olívio Dutra quando fizeram as suas gestões públicas e fizeram grandes governos nos seus espaços em que realizaram. Obrigado, candidato Adão Vilaverde, para fazer sua consideração no encerramento, candidato Roberto Robaina do PSOL. A aliança de esquerda, PSOL, PCB, defende a construção de uma nova política. Nós sabemos que nós temos uma batalha difícil. As pessoas têm se afastado da política e muitas vezes com razão, são tamanhas as promessas e as traições sucessivas que há um descrédito com a política. Mas nós do PSOL e do PCB acreditamos na possibilidade das pessoas confiarem em si mesmas, na força da sua luta e da sua organização independente. Uma das nossas propostas chaves nessa campanha é a luta para que se corte os cargos de confiança. 75% dos cargos de confiança já nos dariam mais recursos para investir em habitação, em segurança, em assistência social. Hoje, se gasta mais em cargos de confiança do que nessas áreas chaves para a população. É uma luta difícil, mas temos confiança. É uma luta nacional. Em cidades como o Rio de Janeiro, o PSOL já tem o apoio de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso. E nós, em Porto Alegre, vamos estar juntos nessa luta. Forte nos 50. Obrigado, candidato Roberto Robana. E assim, nós encerramos esse primeiro encontro entre os sete candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Vanber, Robaina, Jocelyn, Fortunati, Érico, Vilaverde, Manuela, obrigado pela presença e pela disposição de disputar o cargo de prefeito da capital. A Rádio Gaúcha e TV Com agradecem a sua audiência e nós temos ainda mais dois encontros ao longo dessa campanha eleitoral. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tchau, people呀. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.